A situação catastrófica pela qual passa o Brasil no combate ao coronavírus está chamando a atenção internacional. Hoje, uma audiência no Parlamento Europeu debateu o assunto e apresentou as questões ao embaixador do Brasil na União Europeia, Marcos Galvão. O foco das falas foi de que as crises é resultado de decisões políticas por parte do governo Bolsonaro, que nega a ciência e busca ações que privilegiam somente a economia, que busca a todo custo proteger antes das vidas. A reunião não teve nenhum objetivo deliberativo, mas demonstra a desconfiança de países em relação ao Brasil, algo que pode prejudicar as relações internacionais e a economia que Bolsonaro coloca acima de tudo. A unanimidade é de que o Brasil representa uma ameaça sanitária global e que caso nada seja feito imediatamente, sanções podem começar a ser aplicadas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.